Aqui na cidade, uma verdadeira quantidade enorme de obras que estão sendo realizadas pelo governo do Estado. E aqui além com alguma delas, como o Arco Metropolitano, como o novo Centro de Convenções de Campina, uma das obras mais pedidas em toda a história da cidade. Uma obra que vai potencializar ainda mais o turismo, que vai potencializar ainda mais a cidade de Campina, como uma das principais cidades do interior do Brasil. Falo aqui na área da saúde, da construção do novo Hospital de Clínicas. Uma obra importantíssima, que vai ajudar a melhorar verdadeiramente a qualidade da saúde, não só de Campina, mas de todo o compartimento da Borborema. Dizer, governador, que esse pacote de obras demonstra com gestos a atenção e o respeito que o nosso governo tem pela rainha da Borborema. E estamos aqui, neste dia, de cabeça erguida, todos unidos, para podermos, na discussão da eleição municipal, entregarmos à Campina as melhores opções para o seu futuro. E quando eu falo das melhores opções, eu falo do doutor Johnny Bezerra. Esse jovem médico que aqui se formou, que aqui no momento da pandemia, liderou uma equipe que ajudou a salvar milhares de vidas do Hospital de Clínicas, que foi montado aqui no enfrentamento da Covid. Johnny, que teve uma carreira brilhante, não só em Campina Grande, como também na Secretaria Estadual de Saúde, onde implementou um estilo administrativo eficiente, puxou as ações de saúde do Estado para cima e se mostrou um grande gestor, o que o capacitou para que ele pudesse, neste momento, estar sendo escolhido como candidato a prefeito de Campina Grande e tendo o nosso total e restrito apoio nessa sua caminhada. Para os republicanos, nós tivemos ainda uma outra grata satisfação. A composição da chapa, a chegada de Marinaldo, que é um homem que conhece Campina Grande na palma da mão, que conhece os problemas da cidade, que tem compromisso público com o povo de Campina, que é presidente da Câmara Municipal de Vereadores, já por duas legislaturas, e se demonstra como um dos vereadores mais habilidosos, com capacidade de diálogo, com capacidade de trabalho. Sendo assim, para nós, nos republicanos, Marinaldo, a sua presença na chapa, muito importante, o nosso partido ofereceu a essa composição o melhor que nós tínhamos, pela sua história em Campina, pela sua capacidade de trabalho, por tudo que você tem construído aqui na cidade. E você será, ao lado de Johnny, um vice-prefeito atuante, alguém que vai contar conosco, vai contar com o Murilo Galvino, vai contar com o Upo Mata, vai contar com o Adriano Galvino, para trazermos ainda mais recursos, ações, obras e investimentos. Eu sou testemunha e admirador do trabalho do Marinaldo, não é de hoje. Marinaldo entrou nos republicanos antes de mim. Quando eu cheguei no partido, Marinaldo lá já estava e sempre esteve lá em Brasília, nos gabinetes, andando de porta em porta para pedir recursos para o Campina, para pedir ações para a sua cidade, para representar o seu eleitorado. Então, Marinaldo, a sua presença na chapa engrandece Campina, fortalece o nosso partido e nos obriga a termos ainda mais responsabilidade com esta querida cidade. Vamos juntos a partir de hoje, Johnny. Vamos juntos, eu e você, Marinaldo, liderados pelo nosso governador, dando esse pontapé inicial nesta manhã aqui em Campina. E a partir de agora, nós vamos ver esse exército, essa onda amarela, tomar conta de Campina Grande, invadir os quatro cantos. Podemos fazer um bom debate da política, mostrar-se a grande capacidade administrativa e construirmos juntos uma grande vitória no próximo dia 7 de outubro. Um beijo no coração Campina, que Deus abençoe essa nossa caminhada. Valeu!